O acidente envolvendo este Fiat Uno foi registrado ontem à noite por volta das 11 horas, no perímetro urbano da BR-163. Segundo testemunhas, o condutor seguia sentido a sinop, quando ao tentar fazer o contorno para seguir pela Avenida Los Angeles, saiu da pista e caiu nesta vala de escoamento de água, que fica na lateral da rodovia. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e esteve no local para fazer o registro da ocorrência. O motorista do carro teve que fazer o teste do etilômetro. Foi constatado que o mesmo havia ingerido bebida alcoólica antes de dirigir. Diante disso, ele foi encaminhado para a delegacia por embriaguez ao volante. Um guincho da Rota do Oeste ficou responsável por tirar o veículo da valeta. O caso será investigado. Legenda Adriana Zanotto